E pra quem vai passar o ano novo aqui, as regiões tradicionais de comércio ficaram movimentadas hoje. A zona cerealista é uma delas, onde o consumidor geralmente consegue preços melhores em itens como castanhas e bebidas. A repórter Laís Duarte está por lá e fala com a gente agora. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Joyce. Boa tarde pra todo mundo. Realmente aqui na zona cerealista o movimento é grande. Quem vai reunir os amigos e a família pra comemorar precisa daqueles produtos tradicionais da ceia de ano novo, as castanhas, a lentilha. Segundo o Procon, esses preços desses alimentos tradicionais subiram 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, a dica é bater perna, pesquisar pra encontrar os melhores valores. O preço do Panetone, por exemplo, tem variação de mais de 70% de um lugar pro outro. Eu vou conversar com o Rafael Santos, que é nutricionista. Rafael, é possível manter esses produtos tradicionais? Ainda assim, poupando o bolso. Boa tarde. Boa tarde. Sim, inclusive mantendo os valores nutricionais, tá? A chave sempre é pedir o produto similar. Por exemplo, você tem a lentilha canadense, que é a verdinha tradicional do ano novo. Eu tenho uma busca enorme, grande, pela lentilha síria. É uma lentilha que ela tem a cor alaranjada, tá? Ela possui o mesmo valor nutricional, é mais rápida no cozimento e o seu valor por quilo diminui. Igualmente, a castanha do Pará. Ela é classificada por tamanhos. Então, quando vocês forem buscar uma castanha do Pará, peça sempre a ferida, ou a pequena, ou até mesmo a quebrada. A ferida, ela possui o tamanho da castanha grande, porém, nas extremidades, ela tem pequenas lascas. Só por isso, o valor cai até R$ 10,00 o quilo. As frutas secas também têm uma variedade grande para todos os bolsos? Tem. Tem, por exemplo, a tâmara. Você possui a tâmara com caroço, tâmara sem caroço, a tâmara jumbo, damasco, damasco turbo, turco, prêmio, jumbo. E você tem o damasco de tamanho tradicional também. São pequenas mudanças que diminuem muito o valor do quilo. Ok, obrigada pela participação. Feliz ano novo. E olha, tem outra área de comércio tradicional aqui do centro de São Paulo que também está bem movimentado. É o Bom Retiro, o endereço da moda. Só que por lá, os consumidores estão buscando as roupas com as cores para desejar, para realizar desejos de ano novo. Vamos ver na reportagem.